Senhoras, eu estou sem vídeo para o canal, mas geralmente quando eu faço isso significa que está vindo vídeo bom. Eu resolvi tirar aqui do meio do serviço um magnífico motor Porsche V8, já com a sua idade, fazendo algumas manutenções relacionadas justamente ao tempo. E como isso daqui é uma maravilha tecnológica que a gente geralmente não tem a chance de ver todos os dias, e eu estou sem vídeo para o canal, eu resolvi matar dois coelhos com uma pedrada só. Então senta essa pedrada, vamos mostrar um pouco do serviço que está sendo feito aqui, uma das características. Vamos também falar sobre a mitologia das montadoras, essa coisa que é... Ah, não! Eu vou explicar melhor quando eu começar depois da vinheta. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações, se você gosta de conteúdos exclusivos assim. Só que não é todo dia que você vê, senhores. E também considera agora deixar a curtida para ajudar a gente a continuar postando os vídeos aí. Vem com a gente! Então primeiro eu preciso esclarecer que a Vanguard está em obras, então se você escutar barulhos de furadeira, martelete, martelo, está tudo certo. A gente está expandindo aqui para atender mais carro. Vamos lá! Vamos falar de motores Porsche. Então pensa naquele motor que ele é indestrutível, a prova de balas, o infalível, o deus das Porsche, certo? Hã? Não, 911? Era uma escavadeira isso. Eu estava tentando identificar o onco. Não, isso aqui não é Scania, não é? Deve ter sido um Caterpillar. Enfim, Porsches! Não, Porsche 911 é um tanque de guerra, um Panzer alemão, não quebra, né? Hum, certo. Vamos lá, vamos pegar um dos casos práticos aqui, eu acho que esse aqui é um grande exemplo disso. Esse aqui é o M48, um V8 aspirado e turbinado, dependendo da versão, que a gente encontra lá na Cayenne e na Panamera, né? Panamera Cayenne e Panamera S, GTS, Turbo e Turbo S. O motor é vendido nessas duas versões. E aqui a gente vê um dos defeitos crônicos que a gente encontra, e geralmente, muito curioso isso, né? A gente vê os Porsches tendo problemas, os de motor, os crônicos. Quando eu falo crônico, é problema que vem do projeto, ou que vai dar, com certeza, em algum momento da vida útil desse carro. Todos esses problemas, geralmente, se encontram aqui na parte de correntes, né? Existe sincronismo e de faseamento do motor. A gente pode começar, talvez, lá do 996, 997, com o problema do rolamento do eixo intermediário, ou IMS, que acaba sendo invadido pela lubrificação do motor. Lava-se a lubrificação original que você tem dentro do rolamento, o rolamento quebra, o motor simplesmente quebra. Sai de fase e dá uma falha catastrófica. Quebra a carcaça porque dá encontro de pistão com válvula, devido à falta de sincronismo. E o último caso que eu fiz desse, na verdade, foi de um motor que quebrou, de uma Boxster. Antiga, né? Uma da primeira geração. Mas isso não é o único problema que tem. Esse daqui é o outro, o M48. Também tem um problema de quebra nos componentes de união, certo? Então a gente tem aqui, ó, o virabrequim, bomba de óleo, e aí a gente tem as correntes de sincronismo. Eu tenho o comando de exaustão, eu tenho o comando de admissão, e, curiosamente, esse M48 também tem um problema crônico de fábrica. Os parafusos aqui do comando, do variador do comando de admissão, eles quebram. E aí o motor sai de fase. E aí pode dar falha catastrófica. Eu já tenho um vídeo super antigo aqui no canal, na verdade, acho que mais de um. Vou deixar um link para você dar uma olhada aqui. Eu falo melhor sobre esse problema, né? Inclusive, ah, esse aqui já fez o upgrade, tá? Já está com o variador que não quebra. Um outro problema também que a gente está pegando agora, mais recente, de modelos mais novos, né? No motor da família de motores 9 a 2. Está nas Boxster, as novas, as 4 cilindros turbo. Também está no 991, né? Só na versão 6 cilindros, né? Com aquele water cooler, etc. Esses motores estão tendo problemas também de sincronismo, a corrente folga, e geralmente o comando aqui desse lado, do lado contra a rotação do motor, ele sai de fase. E aí o carro começa a falhar. E aí você desmonta o motor. Por que que saiu de fase? Estou esperando o boletim da Porsche, mas está começando a aparecer. Então, senhores, é o seguinte, eu ainda estou para ver uma marca endeusada que não dá problema, tá? Ah, não, mas e os asiáticos, senhores? Também estão os seus problemas crônios. Toda marca tem um problema crônico. Então, se você, assim, olha para uma marca e você tem aquela fé, né? Aquela coisa, assim, parece que é um deus grego. Pô, eu vou entrar no meu barco aqui, no meu tirreme, vou atravessar o Adriático e vou fazer uma reza para Poseidon, porque Poseidon vai me proteger, né? Vou comprar um Porsche, porque Porsche não quebra. É a mesma coisa, tá? Quebra, faz parte da natureza do serviço. Mas deixa de ser um bom motor? Pelo contrário, isso daqui é uma maravilha, senhores. Uma maravilha da engenharia. Vou mostrar uns detalhes, então, desse motor agora, que ele está desmontado. Bom, vamos lá. O que que a gente está falando aqui? Estamos falando de uma 9PA. A segunda geração da Cayenne, modelo GTS. Não, desculpa. Essa aqui não é 9PA? Não, essa daqui é a primeira geração da Cayenne. Modelo GTS. Ué! Isso aqui é dessa? Ah, não. É que tem uma outra Cayenne aqui, ó. Essa de segunda geração, que também vai com esse motor. Mas esse motor é desse carro aqui, tá? Enfim, vamos lá. M48, né? Primeira geração, teve dois motores. Aquele 4.5 e depois o 4.8. Esse é o 4.8, injeção direta. Vários problemas crônicos que dava esse motor. O mais comum era aqui nesses dois tubos aqui da saída do arrefecimento, né? Que o pessoal... Agora é uma betoneira. Aí o pessoal dava vazamento, né? Aí você trocava o chifre, né? Tem gente que soldava e tinha gente que já tinha os kits de reparação, trocava por alumínio. Tubos metálicos e tal. Sai aqui na saída da válvula termostática, a bomba d'água tá aqui, etc. Problemas comuns aqui, né? O do variador que eu já falei. Esse carro dá problema também bastante de bico injetor. Os bicos aqui são os de injeção direta de primeira geração. Bomba de alta tá aqui atrás, se eu não me engano. Ah, e aí, sim. O carro mais antigo, né? Vai perdendo a capacidade de vedação. Então aqui eu tenho uma tampa. Aqui eu tenho óleo, certo? Essas correntes estão girando. Estão jogando óleo pra todo lado aqui. E aí aqui eu venho com uma tampa. Pra tampar esse óleo, pra deixar ele dentro do motor. Mas com o tempo, né? Nessa parte de união aqui do sobrecarter, do bloco, dos cabeçotes, da tampa da corrente que vem aqui. A gente acaba tendo um vazamento por essas áreas. E assim ó, vazamento de óleo dá em qualquer carro de motor a combustão, certo? Porque as vedações vão ficando antigas. Passada uma certa idade, 10, 15 anos. A probabilidade de você ter vazamentos por pontos que ainda não estão vazando vai aumentando. E aí, dependendo do carro, das condições, dos valores, vale muito a pena você baixar o motor e fazer um jogo de junta completo. Que a gente fala aqui, com exceção da junta, do cabeçote, né? E também dos vedadores de válvula. Mas essa vedação externa do motor costuma ser um serviço comum pra motores aí de 10 e 15 anos. E é o que a gente tá fazendo aqui, neste caso. Perceba a quantidade de óleo acumulado que a gente tem aqui nos sistemas auxiliares, né? Então aqui desse lado tem uma bomba hidráulica. Aqui eu tenho o compressor do ar. E existe uma quantidade de óleo já acumulada há muito tempo aqui. Isso aqui acaba pingando lá na garagem. Deste outro lado, do lado externo aqui também, eu tenho vazamento de óleo aqui perto do cavalete do filtro de óleo. Que faz parte do sobrecártere aqui do carro. Tem outras linhas hidráulicas aqui de caixa de direção. Às vezes é barra estabilizadora também. Esse carro tem bastante linha hidráulica. Utiliza hidráulica pra fazer vários sistemas da suspensão e direção aqui. E com o tempo a gente acaba tendo vazamento entre essas uniões, nessas partes onde os diferentes componentes se encontram. Mas a gente tem que, pra acessar aqui e tirar essa tampa, é mais rápido baixar o motor. Por isso que a gente tá com o motor aqui desmontado. Outras coisas que dão pra dar uma olhada aqui é nesse sistema de comando, né? A Porsche, ela criou um sistema de comando variável chamado Variocam. Na verdade, isso aqui é um VTEC. Olha que interessante que nós temos aqui, ó. Nós temos no comando de admissão, um comando com dois perfis diferentes. Eu tenho esse primeiro perfil aqui, que ele vem com a mesma escalada. Aí, de repente, ele acaba no meio e tem um perfil de caída maior. E eu tenho por fora esse outro perfil aqui, que é um perfil simétrico, né? Parecido com o da válvula de exaustão aqui, que ele vem por fora aqui, certo? E esse é um perfil com um levante, uma duração maior, tá? Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, no tucho, aonde essa parte do comando já tá pressionando o tucho, eu tenho esses perfis externos trabalhando por fora do copinho. E o perfil interno, se você perceber ali, eu tenho um pino dentro do copinho que teria contato com esse perfil mais interno. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um sistema muito parecido com o do VTEC, que através da pressão de óleo e uma solenoide, e o óleo entrando em galerias específicas, a gente tem a desabilitação ali do tucho mecânico, pra ele atuar na parte externa do comando, com um levante maior, e aí ter uma eficiência maior na parte de altas rotações, com esse perfil maior, e com um perfil menor em baixas, em marcha lenta, né? Em uso na cidade, a gente tem uma economia melhor de combustível ali, um controle melhor de carga nessas situações, certo? Eu mostro comandos variáveis aqui no canal já há bastante tempo, Valvetrônica, acabamos de soltar um vídeo de Valvetrônica, mais um vídeo de Valvetrônica, mas perceba que cada montadora utiliza a sua tecnologia, chama de nomes diferentes, mas isso daqui é muito similar a um VTEC. Ok, a variação está em outro lugar, mas a ideia, a lógica é a mesma. Continuando com a história de japoneses em Porsches, vamos falar da transmissão? A Cayenne é um carro, um SUV com pretensões para 4x4, certo? 4x4, atolado na lama e câmbio de dupla embreagem, PDK, Porsche Doppel Cuplung, não se combinam, certo? O que combina para um carro nessa aplicação é um conversor de torque e um câmbio automático, você tem um controle melhor, você tem um patinamento melhor. Enfim, a Cayenne não possui um PDK, na verdade, acho que até hoje é ainda a única Porsche que é vendida sem PDK, pelo menos nos motores a combustão. E nessa geração a gente tem o câmbio da Aisin, Aisin do grupo Toyota. Hum, então eu tenho uma transmissão de Toyota aqui, é essa transmissão, uma transmissão automática. É uma transmissão boa, a gente não tem problemas crônicos aqui, desde que você faça a troca de óleo de transmissão e filtro preventiva, certo? O mais curioso é a gente ver aqui o símbolo da Aisin e também o símbolo da Volkswagen, né? Aqui é o lado, isso porque também isso aqui vai para a Touareg, enfim, né? A transmissão, ela começa aqui, que a gente tem um conversor e aqui a gente tem as planetárias e os diferentes pacotes de embreagem e freios. Eu já falei sobre transmissão automática aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui para você dar uma olhada sobre esse assunto polêmico de trocas de óleo. Muito interessante, olha o tamanho disso aqui, mano. Isso aqui é uma massa de alumínio gigantesca que acompanha muitos componentes belíssimos que tem aqui dentro. Dá uma olhada nesse vídeo, mostro mais coisas lá. E aí na saída, ou seja, motor, produz lá o torque, vira o virabrequim, conversor, a gente faz a relação. Na saída a gente tem a distribuição da tração, na saída da transmissão, que é essa caixa aqui. Essa caixa aqui de transferência, que utiliza aqui a variação de distribuição para a dianteira, nesse eixo aqui ou para a traseira, é utilizado um sistema de embreagens, correntes e um variador aqui, esse motor elétrico que tem aqui. Essa caixa de transferência, ela dá alguns probleminhas sim. Mas, se você pegar o problema no início, que o mais comum, o sintoma mais comum desse problema são tranquinhos de quando você está saindo no semáforo, quando você faz um estressamento de 90, vai fazer uma conversão de 90 graus ou até maior, manobrando lá na garagem e tal. Se a gente pegar nessa hora, que os tranquinhos estão pequenininhos e só incomodam, a gente consegue resolver de uma forma barata e não precisa abrir a caixa, certo? Para trocar as embreagens, enfim, tem embreagem aqui dentro. E aí, a gente vê um outro componente aqui de borracha na saída do cardan que vai lá para o eixo dianteiro. A gente tem aqui já um problema aqui na coifa, né? Ela rasgou. O problema da rasgar é que o óleo não vai ser mais retido aqui dentro desse mecanismo e também vai entrar sujeira. Essa sujeira vai se misturar com a graxa e vai quebrar o eixo no futuro. Então, é isso. Eu acho que eu mostrei bastante coisa aqui já nessa Cayenne. Mostrei alguns dos problemas crônicos. Esse carro já tem um desses problemas já resolvido. Olha, essa bomba de alta ainda era aquela que tem um diafragma. Essa aqui é a primeira geração também, né? Muito comum essas bombas de alta de primeira geração, M88, N54, ter aquele diafragmazinho aqui para fazer esse ajuste fino das pulsações aqui. Depois mudou, depois isso aí não é mais utilizado. É só utilizar a válvula de débito mesmo. Muito interessante. Faz tempo que eu não vejo esse motor aqui desse jeito. Olha, a gente tem respiros aqui. Respiro do diferencial, respiro da caixa de transferência, respiro do câmbio. São essas três mangueirinhas que ficam aqui. Muito curioso, né? Vamos mostrar um outro M88, dessa vez numa panameira, e falar de um caso de diagnóstico um pouco mais complexo, que sai do normal, daquilo que eu falei que seria os bicos injetores ou também das bobinas de ignição. Vamos para essa panameira e a gente termina o vídeo lá também, porque lá tem uma coisa... Aqui, ó. Nessa parte aqui do motor. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Bom, vamos para o segundo caso, então. Vamos para uma panameira 970 da primeira geração, né? 970 com o mesmo motor da família M48. Esse V8 aqui. Como é que você sabe se ele é o M48? Não sei se eu falei isso quando eu estava mostrando a Karen lá. A tampinha, 4.8 litros, a própria litragem, a menção de injeção direta de combustível, entre outras coisas. Na panameira, o M48 muda basicamente na parte dianteira, né? A caixa do filtro de ar da panameira é o para-choque. Não tem muito espaço aqui, né? Por causa dessa caída aqui do capô. Então tem um filtro gigantesco aqui no para-choque. Tem que tirar o para-choque para trocar o filtro. E também a transmissão. A transmissão não é aquela Aizin da Cayenne, né? Aqui a gente tem um Porsche PDK, uma da Pocoplanca. Bom, os mesmos problemas que eu mostrei lá na Cayenne a gente encontra aqui. Mas, esse caso específico está com um problema de falha de motor. O motor ele falha, acende luz de injeção, fica fraco. Bom, mas o problema desse carro na verdade não é um problema muito comum. Não é aquele problema corriqueiro dos injetores ou das bobinas que a gente encontra crônicos dessa plataforma M48. O problema aqui foi um pouco mais complicado. Demorou algum tempo para a gente diagnosticar porque ele é de uma natureza incomum, eu diria. Vamos ver se ainda está registrado na memória as falhas. E a gente continua de lá. Estamos falando da clássica, a eterna, a falha que vai dar em qualquer carro depois de 2000 com injeção eletrônica. A famosa P0-301, a falha de cilindro no cilindro 1. Esse carro tem 8, mas a falha do cilindro no cilindro 1. Aí, bom, falha de cilindro, né? Se você faz qualquer curso aí de manutenção automotiva, desses que está cheio na internet hoje, curso de manutenção, injeção eletrônica, O que eles vão te dizer? Ah, eu tenho falha de cilindro, então eu tenho 5 problemas possíveis diferentes, certo? Que para eu ter uma combustão perfeita, completa dentro do cilindro, eu preciso ter ar, eu preciso ter combustível, eu preciso ter faísca, eu preciso ter compressão e eu preciso ter formação de mistura. O problema vai estar em alguma dessas 5 aqui. E aí você vai lá, você começa a testar tudo. Você testa primeiro a parte de ar, ou seja, a gestão de carga. Esse cara aqui é um aspirado, a gente não tem turbo. A falha acontece em médias rotações, você não precisa nem encher muito o motor, o motor já começa a falhar. Em lenta, ele não falha. Ok. Depois a gente testa a faísca, que é o sistema de ignição. Depois eu testo lá a parte do combustível, então eu tenho lá a bomba de baixo, eu tenho a bomba de alto, eu tenho o reio, eu tenho os injetores. Depois eu testo com pressão e vazão de cilindro, eu entro com alguns equipamentos especiais. E depois eu testo por final a questão de mistura, formação de mistura. Esse carro tem dois problemas crônicos nessa última parte, inclusive uma é a atomização pelos injetores, os injetores eles carbonizam na ponta e às vezes o combustível não atomiza lá dentro da câmara. E a outra também é a questão da carbonização, na entrada, um pouquinho antes da parte da injeção, ali nos dutos de admissão, que às vezes entopem o duto, o cálculo de carga está perfeito, mas o ar acaba entrando em menos quantidade e a formação de mistura é errada, porque o cálculo de combustível é feito antes, na entrada do motor, e não na entrada da válvula. Bom, a gente testou tudo isso. E estava tudo certo. E aí? Xerox, onde está o problema? Bom, o cilindro 1 está desse lado aqui. E aí você começa a analisar os logs de funcionamento do motor, esquece diagnóstico guiado pelo PIVS 3 da Porsche, esquece fazer teste com ferramental, não, 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 para, está falhando, beleza. A gente analisa um log de funcionamento do motor, coisa que preparador faz, não técnico de manutenção, geralmente, desses formados pela Porsche. E aí a gente percebe que, realmente, a bancada cujo o cilindro está com um problema, desse lado aqui, está com esse sintoma da falha, e está registrando o código, é a bancada que também está com uma mistura de combustível extremamente rica. Você lê a leitura aqui da sonda lâmbida, a mistura de combustível pós-combustão ainda está muito rica, existe um excesso de combustível acumulado ali. Aí a primeira coisa que você faz é o Michael Jackson, você anda para trás, e você analisa de novo o sistema de combustível. Aí, pum, pinga aquela luz, o momento da eureca, que o técnico aqui, o Alan, ele falou, olha, vamos dar uma olhada nesses catalisadores, porque pode ser que a gente tenha problema lá, justamente nessa área onde a sonda está fazendo a leitura. Vamos dar uma olhada no catalisador? O catalisador é esse cara aqui, na verdade, na Caenha é dividido em duas etapas, na Panameira é uma só, certo? Tem o coletor aqui, tem o grandão aqui, e o que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar essa sonda lâmbida, e eu vou entrar com uma câmera lá. Vamos ver o que tem lá dentro. Olha lá, senhores. Vamos fazer um exame protocolo, proctológico agora. Vamos dar uma entrada aqui no sistema de exaustão. Dá uma olhada nesse negócio que nós temos aqui. Está vendo essa colmeia aí? Esse favo de mel. Como se fosse uma espécie de entulho. Dá uma olhada ali. Você está vendo essas coisas meio que soltas aqui, em cima dessa matriz? Isso daí são pedaços do catalisador que colapsou. O catalisador quebrou, senhores. E bem nessa área, onde a gente faz a leitura da sonda, é onde o combustível acaba não conseguindo escapar. Ele acumula, a sonda lê uma mistura de combustível incorreta aqui, né? E isso porque o fluxo do catalisador está interrompido. E aí eu pergunto, qual daquelas cinco... Isso aqui é muito engraçado. Qual daquelas cinco possibilidades são a causadora dessa... Não está, não dá para... Ah, não, é o ar, porque o fluxo interrompe. Bom, mas isso é depois da combustão. Está vendo como as fórmulas, elas não necessariamente ajudam 100% do tempo? Isso é um caso ruim, né? E o scanner não pega aqui. O scanner só diz, falha no primeiro cilindro. Ele não diz, catalisador quebrado na bancada 1. Não diz isso, né? Poderia dizer, mas não diz. Isso porque a central também não entende o que acontece. E esse carro só falha quando você começa a encher o motor, ou seja, média para alta carga. Na lenta, na cidade aqui, manobra. Se você não está caçando o erro, ele está normal. É mais uma... Mais um M48 aí, V8 de Porsche, né? É isso. Ou não. Bom, senhores, então é isso. Solução do problema aqui, fazer a substituição do catalisador por um novo. Eu comecei gravando esse vídeo para ter uma... Primeiro que eu estava sem vídeo, né? E também a minha ideia é mostrar um pouquinho dessa parte do dia a dia. E vale alguns esclarecimentos, né? Eu talvez tenha sido um pouco harsh, um pouco duro com a Porsche. E já ouvi muita gente falando que eu tenho problemas com o Porsche. Eu não tenho problemas nenhum com o Porsche. Inclusive, já cheguei até a botar um pedido de uma numa época que os carros estavam mais baratos. E... Bom, não me atenderam. Mas o 991.2 continua sendo o meu 911 preferido e eu ainda vou ter um. Certo? Outra coisa, cursos de manutenção e de gestão eletrônica, tal, tem uns bons aí, tá? Mas eu estou mostrando um caso que às vezes o curso na sua metodologia não vai conseguir ter essa abrangência total para você chegar a uma conclusão. Aqui tem que ter experiência e tato muitas vezes. Isso só vem com o tempo. Certo? Então a gente me pergunta também se eu vou soltar um um curso de injeção eletrônica. Talvez. Quando eu tiver tempo. Eu não tenho nem tempo para gravar esse vídeo que eu estou fazendo tudo aqui o meu negócio nas pressas, né? Talvez um dia eu solte alguma coisa assim. tem que estruturar um material bacana. Depois a gente olhar daqui a uns 5 anos e falar porra, aquele curso eu gostei. Ficou bom. Estou orgulhoso. Então assim como eu estou orgulhoso desse vídeo e de vocês estarem comigo até o final desse vídeo. Certo? A minha ideia mais para frente talvez eu vou gravar mais esses vídeos rápidos aqui para alimentar o YouTube e vocês que são sedentos para o conteúdo e o algoritmo também muito principalmente. Esse cara é insaciável. E acho que é isso. Mostramos o M48 em dois casos diferentes. Ele fora do carro numa K&N ele dentro do carro numa Panamera. Naturezas diferentes de problema. São carros que já estão envelhecendo. Vão apresentar certos problemas que não estão previstos que a gente não pode considerar mais como crônicos. mas duas naves espaciais que se você tiver na configuração certa merece carinho merece atenção é isso que a gente faz aqui. Vou deixar um outro vídeo de uma K&GTS com esse motor interior maravilhoso um carro que já foi vendido há muito tempo lá pela Vertex lá para o Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nesse vídeo. Nossa imagens fantásticas. E é essa plataforma que eu mostrei aqui durante manutenção na sua plenitude. Andando bem. Certo? Acho que é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Vanguard.